A partir de janeiro do próximo ano, os bracarenses vão contar com uma filmoteca-museu do filme. O espaço, que pretende ser mais do que um arquivo cinematográfico, foi inaugurado esta segunda-feira na sede da Junta de Freguesia de Massimins. Este espaço aqui será para a exposição alusiva à história do cinema, mas também será um horário de atendimento público, será o nosso local de trabalho e nós embaixo também temos um auditório de cerca de 50 pessoas, portanto iremos projetar alguns dos nossos filmes aí, mas também irão ser alternados entre o auditório Galésia. Irá ser também um local de investigação científica, até talvez possamos ter lá alguma delegação, vamos ver. Sobre as jornadas, cloques, palestras, a projeção de filmes, claro. Aqui relembram-se as grandes histórias da sétima arte, bem como os seus protagonistas. Um longo percurso que pode ser visitado a partir do dia 20 de janeiro na Filmoteca Museu do Filme. É uma evolução cronológica, que é o pioneirismo do cinema, desde Metrópolis, desde Charles Chaplin, desde Amélie Monroe, portanto vemos passando para Metrópolis, Feito Ceredós, Mickey Mouse, Citizen Kane, Casa Blanca, 10 milhões de centros de espaço. O RoboCup, da série TV RoboCup, que também está ali fotografado. Alderip Bern. Uma viagem pela história do cinema perto de si, para ver na sede da junta de freguesia de Massiminos, a partir de 20 de janeiro.